Pode ver o que vier, Deus está comigo! Você, meu irmão, minha irmã, que acompanha toda essa preparação, esta oração para Pentecortes, que escuta, que reza conosco através dos meios de comunicação, a gente faz um convite tudo especial a você. Que o Espírito Santo toque no seu coração e faça sua alma desejar ardentemente você está nesse dia de oração, no dia da festa de Pentecortes, aqui na igreja e no Tagua Parque. Então venha você também fazer essa experiência da renovação espiritual, da restauração, desse revigoramento com o Espírito Santo. Venha você também fazer essa experiência.